Olá, o Conselho Nacional de Assistência Social é um órgão de deliberação colegiada instituído pela lei orgânica da assistência social como instância de deliberação colegiada caracterizando-se como espaços de negociação, construção de alianças, acordos e diálogos O Conselho é vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da política nacional de assistência social e os conselheiros nacionais são nomeados pelo presidente da república Composto por 18 membros e respectivos suplentes mantendo a paridade entre representantes da sociedade civil e governo os conselheiros cumprem mandato de dois anos sendo permitida uma única recondução pelo mesmo período A representação da sociedade civil se dá por meio dos seguintes segmentos Organizações e entidades de assistência social Organização e entidades de trabalhadores do sistema único da assistência social e organizações e representantes de usuários A escolha da representação da sociedade civil nos conselhos de assistência social é feita por meio de eleição e no caso do conselho segue o que foi publicado em decreto Importante ressaltar que os conselheiros de assistência social são agentes públicos por terem o poder de decisão nos assuntos de interesse coletivo como por exemplo a aprovação de planos, gastos com recursos públicos e fiscalização e o acompanhamento da política pública O Conselho Nacional de Assistência Social abriu mais um processo eleitoral e com o objetivo de dar visibilidade e transparência a todos que dele desejam fazer parte produziu um kit eleição com toda a legislação pertinente ao processo eleitoral disponível no site do Conselho www.mds.gov.br Bom, e neste primeiro bloco desta teleconferência participam conosco o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social Carlos Eduardo Ferrari, o conselheiro do Conselho e presidente da Comissão Eleitoral, Clodoaldo de Lima Leite e Antônio Celso Pasquini que é conselheiro do Conselho e também membro da Comissão Eleitoral Bom, 2012 é ano de processo eleitoral dos representantes da sociedade civil no Conselho Vamos saber então como está organizado esse processo e quais são as regras gerais Estas são as minhas primeiras perguntas para o presidente do Conselho Exatamente isso, como que está organizado esse processo e quais seriam essas regras Bom dia Ferrari Bom dia Renata, bom dia senhor presidente da Comissão Eleitoral e amigo Clodoaldo de Lima Leite Nosso querido amigo também, grande militante da política, conselheiro Tônio Celso Pasquini Bom dia trabalhadores, gestores, usuários e conselheiros da política pública de assistência social É uma alegria enorme poder vir falar de mais um processo eleitoral deste Conselho Pautado por uma lógica alicerçada nos princípios republicanos Pautado por uma lógica de democracia plena E pautado por uma lógica principalmente de ratificar uma concepção de democracia Baseada na participação popular As regras foram flexibilizadas na perspectiva de estimular a maior participação Principalmente dos usuários da política pública de assistência social Também criando critérios para desburocratizar Estimulando assim a participação das entidades e organizações que compõem o SUAS E obviamente ratificando a importância dos trabalhadores dessa política Que cada vez mais tem assumido um protagonismo Assumiram a centralidade de temário na última conferência nacional Então em linhas gerais o processo ele está bem mais flexibilizado Aberto e os companheiros vão poder descrever isso ao longo dessa nossa conversa Bom Ferrari, a gente já falou que são 18 membros que participam desse Conselho Mas eu queria que você explicasse como é a composição desse Conselho Então Renata, a composição é paritária como está em lei Ou seja, nós temos um equilíbrio de participação de governo e sociedade civil O governo indica seus representantes, ou seja, não existe eleição para representantes do governo Geralmente são representantes das pastas Como o próprio Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome E ali nós temos representantes do governo das diferentes secretarias do MDS Educação, saúde, trabalho, planejamento E da sociedade civil nós temos três grandes segmentos Organizações representantes de usuários Aí tem uma diferenciação As organizações são aquelas de usuários que tem CNPJ Ou seja, que são institucionalizadas Que tem uma documentação toda instituída E as representações de usuários são aqueles movimentos, redes, fóruns Ou seja, não institucionalizados Mas tem um papel fundamental na construção e no debate da política pública de assistência social Esse é um segmento Aí nós temos as entidades e organizações de assistência social Com um papel histórico fundamental na política pública de assistência social São aquelas que oferecem atendimento Trabalham na perspectiva de defender direitos E na vigilância da política pública de assistência social E por fim o segmento dos trabalhadores da política pública de assistência social São os trabalhadores dos SUAS Já habilitados, reconhecidos por lei E que fazem a oferta do serviço Que fazem a política acontecer Bom, a gente está falando exatamente as orientações Que se deve ter em relação ao processo eleitoral que começou agora Então, Clodoaldo, como presidente Eu queria que você explicasse Quem pode se habilitar a esse processo eleitoral Bom dia Bom dia Veja bem As entidades Os segmentos Os três segmentos Usuários Trabalhadores E as organizações e entidades assistenciais Aquelas que estiverem habilitadas A designarem candidatos Juntamente com a respectiva pessoa física Designada Bem como postulante A eleitora E que atua em âmbito nacional Porque este processo eleitoral Diferentemente de outros Ele está centrado na pessoa física Daí Nós não estamos elegendo entidades E sim pessoas físicas Que serão designadas Por essas entidades de âmbito nacional Em relação aos requisitos Quais seriam os requisitos básicos para essa habilitação? Como disse o Ferrari Os requisitos foram flexibilizados A questão da abrangência Por exemplo As entidades e organizações De assistência social Anteriormente Elas tinham que Estar presente Em duas regiões do país Em cinco estados Nesse novo desenho Apenas dois estados É suficiente Para que elas sejam consideradas De âmbito nacional Nós temos também Toda uma legislação Porque aqui nós temos assim Um rol de requisitos Que eu acho que não vale a pena A gente enumerar Mas aí a gente pode Na LOAS Na resolução número 4 De 14 de março Está definindo claramente Quais são E aí a gente pode No site do próprio CNAS Está verificando Todos esses requisitos Uma coisa bacana Bom Não sei se bacana Mas um fato novo Sem entrar com o juiz de avalor Avaliação As representações de usuários Havia um clamor muito grande Renata De maior participação E muitas vezes Os usuários Viam que não estavam Não conseguiam chegar Porque Âmbito nacional E como que é isso Então hoje As representações de usuários Ou seja Aquelas organizações Não institucionalizadas Que não tem CNPJ Como eu disse Movimentos Redes Eles precisam ter atuação Apenas em mais de um município Então você que está Movimento de mulheres Movimento de pessoas com deficiência Enfim Se você tem uma atuação De mais de um município Uma atuação regional Você pode habilitar Mediante uma comprovação Do gestor Do teu município Do CRAS Do CRES Ou da pasta Responsável pela assistência social E uma comprovação De dois anos de atuação Desse movimento Você está apto A se habilitar E indicar um candidato Para participar do processo Mas Essa novidade Vamos dizer assim Em relação a essa mudança Que houve Foi justamente porque O conselho percebeu Que havia uma dificuldade No número de pessoas Ou no número de entidades E usuários Capacitados A concorrer A esse processo eleitoral E o processo estava Vamos dizer A quem Do que se esperava anteriormente Ou porque Essas entidades Esses usuários Realmente tinham dificuldade Em cumprir As exigências Para se habilitarem Ao processo eleitoral Então Sempre houve Esse debate Como que a gente faz Para flexibilizar Para ter maior número De participação E tem um grupo Na assistência social Que acredita Que se flexibilizando Os critérios De abrangência Ou seja Você Ressignificando O que é ser De fato nacional Para estar Na esfera nacional Facilitaria E aumentaria O quantitativo É uma experiência Que agora a prática Vai nos mostrar Se de fato Você flexibilizar Romper com essa lógica De ter que estar Em duas regiões Cinco estados Como era para as entidades E para os usuários Ter que estar em dois estados Era assim antes Agora só está Em mais de um município No caso das representações Se isso de fato Aumenta o quantitativo Na verdade Isso vem em encontro A um clamor De alguns teóricos De alguns militantes De um movimento Muito forte Que sempre fez parte Sempre contribuiu De maneira muito substancial Para nós chegarmos A esse ponto De maturidade E de qualificação Dos SUAS A gente fala muito Em democracia participativa Agora a gente precisa Criar esses mecanismos De participação Que permitam isso Que permitam Essa participação E a gente percebe Que é um Como disse o Ferrari É um clamor mesmo Da sociedade Nós tínhamos O Conselho Nacional Até bem pouco tempo Que apenas algumas Organizações De âmbito nacional Se revezavam Então hoje Há um debate Há uma busca Da gente abrir Esse espaço Mas também Com a qualificação Dessas pessoas Porque não adianta Nada participar De um Conselho Sem saber o que está Fazendo dentro desse Conselho O Conselho É um espaço Extremamente nobre É um espaço De debate É um espaço Em que você também Está dando uma canetada Que estará promovendo A inclusão Ou exclusão De milhares de pessoas Não atenderia A essa demanda De participação ativa Que é a proposta Então tem que ser Uma participação Muito representativa Nós não podemos Brincar de Conselho Nós temos que entender O papel desses Conselhos Os Conselheiros São agentes públicos E nós responderemos Se prevaricarmos Na função Agora Essa flexibilização Vale tanto para os usuários Quanto para os trabalhadores Dos SUAS Nesse âmbito nacional Seria a mesma coisa Ou não? Não Os trabalhadores entenderam Que deveria se manter O critério De duas regiões E cinco estados Porque eles entendem Que construíram Uma estrutura no Brasil Federativa e confederativa E eles entendem Que flexibilizar Dessa forma Enfraxeria Toda uma organização Histórica Construída ao longo Dos anos O movimento sindical O movimento de luta Dos trabalhadores Entenderam Que seria Um retrocesso Para tudo Que o movimento Conquistou E ali Cersou Durante anos Bom, Antônio Celso Que também é conselheiro E faz parte Da comissão eleitoral A questão dos prazos Para essa habilitação Foi escalonado aí Foram escalonadas Essas datas Certo Bom dia, Renata No Conselho Nacional Nós temos Um prazo Que ele está Praticamente Irrestrito Nós temos Começando de trás Para frente A posse dos conselheiros Novos eleitos Será no dia 12 No dia 11 De junho Está esquematizado E para que isso aconteça Nós retroagimos Para o início Do processo eleitoral Que já está deflagrado Através da resolução Número 4 De 14 de março Agora Então nós temos Lá nessa resolução Você vai encontrar Várias Datas Que é um cronograma Que nós traçamos Que melhor Atende As exigências Do conselho O prazo final Para apresentar Documentos Para as entidades Se candidatarem A habilitação A se habilitar A indicar Candidato Bem como Dos trabalhadores E representantes Dos usuários E também Dos usuários É 9 de abril Então 9 de abril Nós estamos Encerrando Valendo a postagem De correio Desse documentação Que está sendo encaminhada E no dia 9 de abril Nós começamos Já o processo interno Com a habilitação De recursos E até a eleição Que será no dia 10 de maio Está tempo de preparar Hoje e postar Segunda-feira É, dá tempo Isso, segunda-feira Nós já estamos Esperando Bom, eu tenho aqui Uma sequência Aqui dos dados Eu vou te falar a data E você me fala Exatamente para que Que vocês estipularam Esse período Pode ser Tem uma outra data Aqui que seria O dia 18 de abril Isso O dia 9 É o prazo Para apresentar pedido No dia 18 de abril Já passa O prazo final Para análise Dos pedidos De habilitação Das entidades Certo Depois do dia 20 de abril É a publicação No diário oficial Da relação Dos representantes Da Todos aqueles Habilitados Organizações Isso Já saiu No dia 20 de abril Tantos habilitados Como aqueles Que não foram habilitados Promovendo assim Ainda dá tempo De entrar com recurso Ou porque faltou Um documento Não foi legível Algum Regularizar a situação Daqueles que ainda Não conseguiram No dia 27 de abril É o prazo final Para ingressar Com o recurso Com os recursos Caso houve algum problema No dia 3 de maio Julgamento dos recursos É o prazo final Para julgamento dos recursos No dia seguinte Dia 4 de maio É o prazo final Para publicação No diário oficial Do ato de homologação Das relações Dos representantes E organizações Dos usuários Das entidades E organizações Do assistente social Dos trabalhadores Dos setores Candidatos ao pleito Como um todo Então é o prazo final Para publicação Depois a gente tem aí O próximo prazo Que é o dia 10 de maio Que é o dia da eleição Né? Dia da eleição E depois a gente tem o dia 15 de maio 5 dias de maio 5 dias depois Que é o prazo No site do conselho Percibe enviando as suas perguntas Ou sugestões Pelos telefones 613799-5863 5864 5867 Ou 5868 Ou também pelo e-mail Tele Arroba Mds .gov.br Participam deste segundo bloco Clodoaldo de Lima Leite Que é conselheiro Que é conselheiro E é presidente Da comissão eleitoral A Maria do Carmo Tourinho Também conselheira E membro Da comissão eleitoral E Samuel Rodrigues Também conselheiro E membro Da comissão eleitoral Bom A minha pergunta então Já vai Para o Samuel Samuel Quem faz Ou quem vai fazer A análise Dos processos De habilitação Nessa eleição Bom dia Primeiramente Bom dia Renata Bom dia conselheiros Para esse procedimento O CNS instituiu Como de costume Também nos outros processos eleitorais Uma comissão eleitoral Que está Que se divide Em duas subcomissões A comissão De habilitação Que tem um prazo Para fazer análise Dos pedidos de habilitação Até o dia 18 de abril E dia 20 Ela encaminha isso Para a publicação A ata Relacionando As organizações Enfim Para a publicação E a partir daí Até o dia 27 A comissão de recursos Tem um prazo Para julgar os recursos Daquelas que Porventura Não tenha tido Seus pedidos acatados Então essa comissão De recursos Tem até o dia 27 Para fazer esse procedimento E qual que é Esse procedimento Para se entrar Com o recurso Então As organizações Os fóruns Enfim Todo esse público Que vai buscar A habilitação Pode fazer isso Através de fax Através do telefone 613443 2443 E 613443 2444 Ou pelo endereço eletrônico CNAS controle social Arroba MDS .gov.br E posteriormente Encaminhando a documentação Para o endereço do CNAS A documentação original É importante Deixar claro isso Que a documentação original Deverá ser encaminhada Posteriormente É feita pelo fax Mas posteriormente Tem que encaminhar Essa documentação original Isso independentemente De ser recurso ou não A próprio fato De se habilitar Para o próprio fato De se habilitar Para todas as questões Maria do Carmo Depois que há Essa habilitação Depois que é feita A análise desses recursos Quando que ocorre De fato A homologação Ou seja Quando que há A publicação Da relação Desses representantes Bom dia Bom dia Renata Bom dia presidente Da comissão Clodoaldo Meu colega Bom dia Samuel Bom dia a todos E todas Na realidade Renata Assim que logo após Feito toda a habilitação E depois Tendo feito todos os recursos Assim que nós encerrarmos Os trabalhos de recursos No dia 3 de maio Que estaremos Encerrando tudo Então no dia 4 Será publicado O ato de homologação Das entidades De usuários De entidades De atendimento E também Das entidades De trabalhadores Dos trabalhadores do sul Isso Bom Feita essa publicação No Diário Oficial Da União Já tem uma data prevista Para a primeira assembleia Ah sim A data da assembleia Ela será montada Em duas instâncias É no dia 10 de maio Será feita A primeira instância Montada Pelo presidente Do CNAS E depois A coordenação Da mesa Da comissão Eleitoral E aí faremos Toda a assembleia E toda a eleição Presidente a gente Só reforçar isso Porque as pessoas guardem isso Que no dia 10 de maio É o dia de assembleia Da eleição Então só para reforçar isso Para que as pessoas Não percam E depois entrem lá no site Vejam as datas direitinho Participem desse processo Nós estamos aqui Justamente para poder Convidar vocês todos A participar desse processo Que trata-se de um espaço Que eu considero Um templo da cidadania Um espaço em que nós podemos De fato Dar a nossa contribuição Enquanto Membros da sociedade civil Então é fundamental Essa participação de todos Quer reforçar? Não, acho que é isso Que o presidente fala Essas informações Estão todas no site do CNAS Então eu acho que É fundamental Que as entidades Que as organizações Que o público De uma forma geral Até com uma forma De fazer controle social Também Busque essas informações Esteja acompanhando No pari-passo Esse processo eleitoral Do CNAS Que é De fato Um marco De cidadania E de participação popular Eu acho que isso É fundamental registrar Eu queria Eu queria frisar um pouco Esta questão das datas Porque as datas também Algumas delas Estão espaçadas Mas há outras Muito próximas Uma data da outra A questão De se prorrogar Essas datas Há previsão disso Não há possibilidades As entidades Têm de ficar atentas Os trabalhadores Têm de ficar atentos O prazo é esse Não há distinção Não há possibilidade De prorrogação As datas estão fechadas E nós estamos correndo Contra o tempo E não tem tempo Até de prorrogação Não temos tempo Para prorrogar A questão é essa Está tudo muito próximo Existe uma legislação E nós temos que cumprir Com a norma legal Então nós temos que cumprir Com todo Com esse rigor Bom Presidente E logo depois Que há a Assembleia Qual que seria O período Quando vai se dar Então a nomeação E a posse Desses conselheiros A posse dos conselheiros Se dá por um ato presidencial No decreto E isso Irá acontecer Até o dia 11 de junho E a posse se dará também No dia 11 de junho Então nós esperamos Que os eleitos Possam de fato Dar a sua contribuição Ao país Tendo a certeza De que esse é um espaço Extremamente relevante Na construção De políticas públicas No exercício Do controle social Saber Que aquilo Que nós estaremos Deliberando No âmbito De um conselho Terá um impacto Na sociedade Então o conselheiro Ele não deverá Apenas fiscalizar O uso do recurso público Mas saber Se a política Que foi aprovada Está tendo um impacto No sentido De trazer As pessoas Que estão marginalizadas Para uma situação De dignidade A partir do dia 11 de junho Ele já começa a trabalhar Começa a trabalhar Dia 11 de junho Agora eu queria que Se fosse possível Exemplificar alguma ação Do conselho Ou dos conselheiros Para as pessoas Terem uma noção Da importância que é Porque a gente está Frisando muito aqui Dessa questão Da participação ativa De ser um agente político Até no caso Dessa fiscalização Dos gastos públicos Mas eu gostaria Que exemplificasse um pouco A atividade diária Desse conselheiro Exatamente Bom O conselheiro Primeiro assim Só para que as pessoas Tenham uma ideia Do processo de participação Uma vez eleitos Os conselheiros Têm um respaldo Não são remunerados Até porque Acho que Se fosse remunerado Nós poderíamos cair no risco De criar um cabide de emprego E o objetivo não é esse O conselho Ele tem esse papel De fiscalizar De controlar Orçamento De construir políticas públicas Então é mais nessa direção E os recursos então Para manutenção De transporte Porque para ele se deslocar Para verificar se de fato As coisas estão acontecendo Ele tem que ter um apoio financeiro Então esse recurso existe Mas não é remuneração Então é prestação De serviço público relevante E com a fiscalização também A gente pode contar Quando essas coisas não acontecem Quando a legislação é ferida Também buscar o apoio Do Ministério Público Que é o fiscal da lei Samuel Se o Samuel gostaria também Claro Acho que é uma pergunta Bastante interessante E provocativa E acho que a gente precisa Respondê-la Da melhor forma possível E aí Eu vejo o Conselho Nacional E aí queria que as pessoas Enxergassem o Conselho Nacional Como essa instância Que ele se coloca De controle social Da política nacional De assistência social Ou seja É um Conselho que recebe Que recebe do governo Digamos assim Do Ministério De Movimento Social Todo um relatório E toda uma participação conjunta Das ações desenvolvidas E não são poucas Programa de transferência de renda Trabalho com crianças e adolescentes Com população de rua Com população indígena Agora esse plano De enfrentamento à miséria Então quer dizer Esse Conselho faz Um análise De como está sendo feito Esse trabalho De qual a qualificação Desse trabalho Se esse trabalho Está atingindo seus objetivos Ou se está atingindo suas metas Então é papel do Conselheiro É papel do Conselho Enquanto coletivo Fazer essa análise Para o bem da política Para o bem do dinheiro público Para que o dinheiro público De fato Seja investido e aplicado Onde ele deve ser investido E aplicado Então daí A responsabilidade Que o Conselheiro Vai ter Ao longo dos seus dois anos De mandato Com a sociedade brasileira Como bem disse o presidente da comissão Conselheiro Cordoaldo Ele não é remunerado Mas ele tem uma responsabilidade Enquanto agente público Muito grande Para com o Estado No cumprimento de suas funções Mas principalmente Para com a sociedade brasileira Pois ele é o responsável Por dizer Olha está bom Esse serviço Que está sendo prestado Ou não está bom Esse serviço Que está sendo prestado Daí ele precisa estar muito engajado E esse Conselho garante A representatividade nacional Por exemplo Ele consegue Atingir todos os estados Da federação Então ele é aberto Para todos os estados Da federação Para todas as regiões Geográficas do país E aí Acredito eu que agora Com essa nova legislação Com essa nova modalidade Com o fato Se ter flexibilizado Por exemplo Precisar estar apenas Em dois municípios Eu acredito Que ele vai abrangir Ainda mais do que abrangir Ele vai ter uma abrangência Muito maior Em termos de regionalização Do país O que é bom para o país Eu acredito Maria do Carmo Eu acho que o Clodoaldo E o Samuel Já falou muito bem Mas eu só queria complementar Também na questão Do movimento Do atendimento As pessoas Do movimento de rua Eu também queria complementar Assim o Conselho As ações de políticas públicas Para a pessoa portadora De deficiência Entendeu? Isso é muito importante Entendeu? A gente ter o CNAS A saúde Outros conselhos Mas principalmente Assim Nós temos o CNAS Também dirigida A política pública De atendimento A pessoa com deficiência Eu acho isso Muito importante também Na verdade O Conselho Nacional De Assistência Social Abarca A população No sentido geral A assistência social É destinada A quem delas necessitar Então veja Não é uma política Para pobres É para quem dela necessitar Então No caso Das pessoas Com deficiência As pessoas Em situação de ruas Os idosos Crianças e adolescentes Todos em situação De vulnerabilidade Deverão ser contemplados Pela política nacional De assistência social E é o que prevê Por parte do Conselho A verificação Se isso acontece Exatamente Bom, eu agradeço muito A participação de vocês Conosco nesse segundo bloco Samuel, Marido Carmo Nós que agradecemos Bom, obrigado então Aos nossos participantes E no próximo bloco Vamos responder As perguntas enviadas Pelos telespectadores Lembrando mais uma vez Que você pode participar Com as suas perguntas Com as suas questões Pelos números 61-3799-5863 5864 5867 5868 Ou pelo e-mail Que aparece aí No seu vídeo A gente volta em instantes Até já A gente volta em instantes 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 A gente volta em instantes